. A energia boa cara, esses caras estavam dizendo que energia boa vocês deram pra eles ok? É isso ai olha, Maravilha! Na verdade eles deram já na chegada, quando a gente chegou eles todos foram com camarinha nos abraçar, mas esse carinhão a gente não vai esquecer jamais jamais Ah, que é um palmo agora, hein? Depois da noite, uma noite de festa, chorando e esperando, amanhecer, amanhecer, as coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da noite, uma noite de festa, chorando e esperando, amanhecer, 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 as coisas aconteciam com alguma explicação. Camila, Camila, Camila. 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 A que era cidade, a que era cidade A que era cidade Na verdade eu sei A que era cidade, a que era cidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL